Olá galera, hoje eu e o Caio vamos mostrar para vocês a decoração de Natal simplesinha para vocês, né Caio? Para começar o vídeo deixa o like e se inscreva no canal, se inscreva no canal, então bora o que Caio? Bora para o vídeo, para a nossa decoração né? Então vamos galera, então então gente aqui tem algumas decorações né que eu quero fazer esses bonequinhos que eu comprei lá naquela loja que eu mostrei anterior para vocês eu passei em americana esses frufru que era daquela árvore que estava naquela parede eu vou refazer de um modo mais simples e vou mostrar para vocês tá bom tem esse potinho que eu já tinha guardado que eu vou usar também algumas bolinhas que estão aqui dentro eu quero montar uma árvore também vou fazer um modo que o paçoca não pega então tá as bolinhas aqui e tá esse papai noel muito lindo que é o seu Nelson é o terceiro ano dele aqui em casa quem fez foi minha querida sogra Sidneya inclusive gente ela tem um canal maravilhoso de costuras de costuras de dicas e eu vou lá mostrar para vocês o nome do canal é Sidneya Gonçalves você vai ver essa foto aqui gente olha tem as panelas que ela comprou nossa eu amei essas panelas tem as dicas das das máquinas de costura deixa eu entrar aqui para vocês verem olha que gracinha gente ela vai abrir as panelas aí por mais informações entre no canal dela gente assistam deixa aquele like e se inscreva no canal dela porque é muito bom conteúdo dela gente eu adoro e aí Agora o Caio Luiz Olha aqui pra galera Mostra a gravata, filho Mostra a gravatinha Olha aqui, ele vai colocar os bonequinhos ali agora Um soldadinho de chumbo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto